Fala, pessoal! Beleza? Eu sou o Dano de volta. Estamos aí com a nossa segunda aula do curso de questões para Raciocinlogen. Então, na tranquilidade, vamos lá seguir a mesma dinâmica da primeira aula. Se você não fez as aulas do PDF, as questões do PDF, você vai dar o pause aqui antes da correção. Tento fazer novamente, beleza? Para você exercitar junto comigo. E a gente está tentando ser o mais objetivo para mesclar todo o edital com questões, todo o conteúdo programático de Raciocinlogen com questões recentes da banca do concurso de vocês e sempre tentando direcionar vocês com os bizus aí, beleza? Então, vamos lá então. Essa é a nossa segunda aula aí do curso de questões que nós vamos trazer para vocês aqui agora. Então, o que eu quero já trazer para vocês de cara? Questões num assunto que está sendo muito cobrado, essa questão 11 aqui, que é equivalência lógica. Foi prova do último concurso da Polícia Penal, foi questão do último concurso da Polícia Penal, a equivalência lógica. Caiu questões recentes aí em concursos, não sei se processo seletivo, não recordo, acho que caiu no processo seletivo, né? É equivalência lógica. Então, tem que ficar ligado, não dá para fugir disso aqui. Então, você tem sempre que lembrar sobre equivalência lógica. Os macetes de Fessodênia é equivalência 1 e equivalência 2, são as principais. E BFC cobra muito isso aqui, gente. Beleza? Então, vamos lá então. Trazendo para vocês aqui a nossa correção, né? De acordo com o raciocínio lógico-proposicional, uma frase que é equivalente à proposição composta. Se o concurso não foi homologado, então o resultado não foi divulgado. O que que eu sempre falo para vocês? A primeira coisa que você vai buscar sempre nas alternativas é a equivalência 1. Porque se está com o Cientão no enunciado, você vai buscar a equivalente novamente com o Cientão. Então, eu tenho o Cientão na letra D e na letra R. Professor, mas é só manter o Cientão? Não. Você vai lembrar do macete Fessodênia. É o famoso volta negando ou nega inverte. Você tem que voltar negando a proposição ou negar e inverter. Então, se fica assim, se o concurso não foi homologado, então o resultado não foi divulgado. Olha a letra D. Se o resultado não foi divulgado, então o concurso não foi homologado. Ele só inverteu, mas não negou. Então, não pode ser ela. Vamos na letra E. Se o resultado foi homologado, ou seja, inverteu, escreveu essa primeira e negou, tirou ou não. Então, aqui está correto até então. O concurso não foi homologado, o concurso não foi homologado, escreveu ela e tirou ou não, colocou o concurso e foi homologado. Então, na letra E, encaixa o bizu da equivalência 1, que mantém o sim, então, e volta negando. Ah, Fessodênia, mas é equivalência 2. Não preocupa com ela, porque se tiver equivalência 2, vai dar recurso. E se você observar aqui, equivalência 2 não tem, porque equivalência 2 fala o que para mim? Troca pelo ou. Ah, Fessodênia, mas trocou pelo ou na letra A e na letra B. A letra C nem é, né? Letra A e letra B. Mas e aí, Fessodênia, eu troco pelo ou, quando eu troco pelo ou, eu faço o que? Eu nego o antecedente, ou seja, eu nego o que vem antes do então, e repete o que vem depois. E o exercício não fez isso, olha lá. O concurso não foi homologado e não negou isso em nenhuma das duas proposições, por isso que está errado. Na letra B, se ela tira esse não aqui, e negou a primeira e repetiu a segunda aqui, e a segunda não nega, a segunda repete, está vendo? Aí seria correto. Mas esse não aqui, eu faço com que ela não seja a equivalência. Então, lembrando, equivalência 1 do Cientão. Você mantém o Cientão, volta negando, não encaixou, aí você vai preocupar com a equivalência 2. Troca pelo ou, nega a primeira, repete a segunda. Nega tudo que vem antes do então, e repete o que vem depois. Show? Top de linha? Leve esse bisuco para sua prova, que se você for cobrado lá sobre equivalência lógica, você terá totais condições de resolver com tranquilidade. Show? Top? Vamos mais uma de equivalência, porque esse assunto é importantíssimo. Olha aqui, a frase. Se Carlos foi aprovado no concurso, então começou a trabalhar imeditamente. É equivalente a... Ou seja, mais uma vez, aos passos. Se está com o anunciado no Cientão e quer um equivalente, você vai buscar primeiro com o Cientão. Opa, só tem uma com o Cientão. Para ser ela, tem que fazer o quê? Voltar negando. Se Carlos foi aprovado no concurso, então começou a trabalhar imeditamente. Se Carlos começou a trabalhar imeditamente, já fez errado. Tinha que ser assim, ó. Não começou a trabalhar imeditamente, então não foi aprovado no concurso. Aí seria a equivalência, que ela inverte e nega. Aqui ela só inverteu e não negou. Então não vai ser equivalência 1, porque não tem outro Cientão. Agora, pessoal, a equivalência 2 fala o quê? Eu tenho que trocar pelo O. Qual que trocou pelo O? Na letra B trocou pelo O, na C trocou pelo O e na D trocou pelo O. Só que é só trocar? Não. Tudo que vem antes do então você nega e tudo que vem depois você repete. É isso que você vai buscar. Não tem como errar, gente. Então, Carlos foi aprovado no concurso, tem que negar. A letra B, ó, não negou. Sai fora. A letra C negou. A letra D também negou. Bacana. Só que o que vem depois tem que repetir. Começou a trabalhar imeditamente. Não, na letra, na verdade, na letra C, que ela inverteu, né? Carlos não começou a trabalhar imeditamente. Já errou. Porque ela negou a segunda e repetiu a primeira aqui, ó. Foi aprovado no concurso. Está errada a letra C também. Então vai ser a letra D, ó. Carlos não foi aprovado no concurso, negou o antecedente e repetiu o consequente. Começou a trabalhar imeditamente. Pronto. Fechou. Beleza? Neguei o antecedente e repeti o consequente. Primeiro que você... Tudo que vem antes, então, você nega. O que vem depois, você repete. É a equivalência 2. Gabarito da 12, letra D. Top? Show de linha? Então, equivalência 1, equivalência 2, sento aí, caí na sua tela. E pra gente não deixar pra trás, mais uma de equivalência. Só que agora, com o ou no enunciado. A frase, o departamento de polícia estava cheio ou era feriado. É logicamente equivalente. Então, você vai lembrar. Equivalência do ou. Direto com o cientão. Então, tem que ser letra C ou letra D. Não tem equivalência do ou com o ou, gente. Só se inverter aqui. Esquece. Equivalência do ou. Eu mantém... Troco pelo cientão e faço o quê? A primeira que eu escrevo aqui agora eu nego. A segunda eu repito. Então, vamos lá, ó. O departamento de polícia estava cheio. O departamento de polícia não estava cheio. Negou. O departamento de polícia não estava cheio. Também negou. Bacana. Só que a segunda que escrevi agora tem que repetir. Se negou essa, repete a outra. Era feriado. Então, era feriado aqui, ó. Repetiu. Gabarito letra C. Olha a letra D, ó. Não repetiu, ó. Não era feriado. Negou as duas. Não pode ser. Gente, não tem como errar isso aqui. É uma série de professor Dane na tela para vocês, para você ficar bisuradaço para a sua prova. Show! Top de linha? Equivalência lógica às três prováveis questões que podem vir na sua prova. O professor Dane trouxe aqui vocês nesse nosso curso de questões. Mais uma. Argumentação lógica, gente. Lá no digital de vocês está explícito lá. Argumentação lógica. Se a frase, todos que vão fez concurso público, então alternativa que apresentam argumentação lógica. Você vai colocar na sua cabeça o seguinte. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Quem acompanha a gente sabe. Quando aparece um argumento lógico e IBFC cobre demais a argumentação lógica. Principalmente nesse sentido. Apareceu um argumento lógico para você concluir. e nesse argumento, nessas premissas, aparece ali os quantificadores todo, algum e nenhum. Monta a estrutura com o diagrama. Vai te dar uma confiança de estar marcando o X no lugar certo. É muito mais fácil. Então, repetindo. Argumento lógico que aparece os quantificadores todo, algum e nenhum. Você vai montar a estrutura lógica com o diagrama. Então, uma questãozinha dessa aqui, o cara bate o olho e acha que é questão de negação. Não. Ele não está te pedindo para negar o todo escrivão fez concurso. Se ele fosse para negar, seria o IAP. Mas não. Aqui ele está te pedindo para argumentar, concluir alguma coisa, sabendo que essa proposição categórica é verdadeira. Então, ele quer que você conclua uma verdade. Isso é um argumento vado. Então, o que você vai fazer? Você vai vir. Todo escrivão fez concurso. Vai colocar aqui, todo escrivão dentro de quem fez concurso. Pronto. Está aí. Beleza? Fez isso aqui, agora você vai ter uma tranquilidade de resolver a questão. Olha só. Nessa 14 aí. Então, o que você vai observar junto comigo? Primeiro, eu posso afirmar com certeza. Carlos não é escrivão. Então, quer dizer que Carlos não está aqui dentro. Então, não fez concurso? Uai, o Carlos pode estar aqui. Ele não é escrivão e fez concurso. Então, a letra A não está correta. João fez concurso. Então, é escrivão? Não. O João pode estar aqui. Ele fez concurso e não ser escrivão. Então, a letra B também não está correta. Maria não fez concurso. Então, não é escrivão. Aqui sim. Maria está aqui fora, porque ela não fez concurso. Então, automaticamente ela não é escrivã. Gabarito, letra C. Olha a letra D. Ana fez concurso. Então, não é escrivã? Uai, a Ana pode ter feito concurso e ser escrivã. Beleza? Ela pode ter feito concurso e ser escrivã. Aqui, ó. Se ela fez concurso, quer dizer que ela não é escrivã, não. Ela pode estar aqui dentro. A Ana fez concurso e é escrivã. Beleza? Se tivesse falado assim, Ana fez concurso, pode não ser escrivã. Talvez não ser escrivã. Aí estaria correta. Ok? Aqui ela afirmou que não é escrivã. Necessariamente não. Ela pode ter sido feito concurso e ser escrivã. José não fez concurso. Então, José está aqui fora. José não fez concurso. Então, é escrivão? Impossível, né? Se não fez concurso, não tem como ele estar lá dentro do diagrama de escrivão. A única que eu tenho certeza de estar correto é a letra C. Então, gente, é uma questão assim que parece simples. Quando você monta a estrutura com diagrama, você tem uma confiança de estar resolvendo correto. Você tem certeza de estar marcando o X no lugar certo. Faça isso, pelo amor de Deus. Fechou? Top? Vamos lá, então. Questão 15 na tela para vocês aí. O tipo de raciocínio cujo objetivo é determinar a regra a partir de como a conclusão segue da premissa é chamado de... Gente, nós temos três tipos de raciocínio para a sua prova. Isso é um assunto que a BFC tem cobrado bastante. Que são esses três aqui, ó. A indução, a abdução e a dedução. Assimilação não é tipo de raciocínio. Ou seja, eliminaria ela. O que você tem que lembrar aqui na parte do tipo de raciocínio? Beleza? O que você tem que lembrar nessa parte do tipo de raciocínio? O raciocínio da dedução, ele corresponde até determinar a conclusão. Beleza? Determinar a conclusão. Lembra disso? A abdução determinar a premissa. Determinar a premissa. Certo? E a indução é determinar a regra. Determinar a regra. Que no caso é o que está aqui, ó. Ó, o tipo de raciocínio com o objetivo é determinar a regra a partir de como a conclusão segue da premissa. Ou seja, esse primeiro aqui, ó, é a letra A. Fechou. Lembra disso? O que? A indução você vai determinar a regra a partir de como a conclusão segue da premissa. A abdução você vai determinar a premissa a partir da conclusão. E a dedução você vai determinar a conclusão a partir das premissas. Fechou. Se você levar isso aqui para a sua prova, você não erra. Então, coloca isso aí, a anotação. Eu tirei da tela, mas só para eu ler aqui na tela aqui, para a gente não esquecer. A indução você vai determinar a regra a partir de como a conclusão segue da premissa. A abdução você vai determinar a premissa, beleza? A partir da conclusão. E a dedução você vai deduzir. Ou seja, te dá a premissa a premissa e você conclui. Ou seja, você determina a conclusão a partir das premissas. Essa é a principal diferença. E a banca, às vezes, ela te cobra. Quais são os tipos de raciocínio? Ou te dá alguma coisinha nesse sentido. Isso está absurado no nosso material, no nosso resumo, dentro do nosso curso online. Você que é aluno do curso online tem lá, PDFzinho, falando sobre isso. Então, é assim, um assunto bem tranquilo. Beleza? É uma questão de tipo de raciocínio que, se vier, não tem muita coisa para a banca cobrar. Mas isso está bem exemplificado dentro do nosso material. Show? Próxima questãozinha aqui agora, questão 16. Aqui, pessoal, nessa questão 16, o seguinte, você tem que ficar atento ao assunto de operações com conjuntos. Como dito para vocês aqui, esses são uns assuntos muito cobrados pela IBFC. Então, você tem que lembrar sempre das operações de união, intercessão, diferença de conjuntos. Beleza? Aqueles problemas, lógico, que você resolve com diagrama, problemas com dois diagramas, com três diagramas. Então, isso aí é muito cobrado. Você tem que ficar atento que foi cobrado na prova da Polícia Penal, foi cobrado no processo seletivo da Polícia Penal, do sócio educativo. Não dá para correr disso. E a gente tem todo tipo de material dentro do nosso curso, do nosso curso online, dentro dos nossos materiais. Desculpa, você está exercitando sobre esse assunto. Beleza? Então, vamos lá, então, na questão 16 aqui. O que falou para nós? Muito cuidado com esse estilo de questão que a IBFC cobra. Considera que o conjunto A possui quatro elementos distintos e o conjunto B possui seis elementos distintos. Estão distintos entre si, né? E a interseção entre os conjuntos A e B possui três elementos. Então, vamos imaginar. O conjunto A, ele possui quatro elementos distintos. Vamos colocar aqui um, dois, três, quatro. Quatro elementos distintos. O conjunto B possui seis elementos distintos, né? Entre si. Mas só que três deles é igual de A, porque tem interseção entre os elementos. Então, vamos colocar aqui o um, o dois, o três. E os outros elementos aqui, são cinco, seis e sete, distintos, né? Lógico do conjunto A. Só três elementos de B que é igual ao conjunto A, porque falou para nós aqui, ó. Possui três elementos em interseção. Então, o que é correto afirmar aqui, ó? Vamos lá. A união entre os conjuntos A e B possui dez elementos distintos. Se eu fizer a união aqui, gente, ó. Vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ter sete elementos. Não vai ter dez. Não pode ser a letra A. Sai fora. A diferença entre A e B nessa ordem, eu possuo somente um elemento? A e B nessa ordem. Beleza? A e B nessa ordem. Então, A menos B. Eu pego o conjunto A. Desculpa. Tiro o B aqui de dentro. Eu vou tirar um, dois e três. Vai sobrar só o quatro. Então, essa aqui é o gabarito. Fechou. Olha a letra C, ó. A e B são conjuntos disjuntos? Não. Conjunto disjunto é quando não tem nenhum elemento repetindo. Então, não é conjunto disjunto. E a letra D é a diferença entre os conjuntos B menos A. Nessa ordem, eu possuo os sete elementos distintos. B menos A. Vou tirar um, dois, três. Vai sobrar os cinco, seis e sete. É três elementos distintos. É isso que está errado. Então, o correto aqui dessa alternativa é a letra B. Por isso, você tem que estar afiadíssimo nas operações de união, interseção e diferença de conjuntos. Além dos diagramas, nós vamos ver na sequência aí. Fechou? Então, próxima questãozinha para vocês aí. Dezessete. Olha essa aqui, ó. Uma maneira de representar os conjuntos. Então, vamos lá. Uma maneira de representar os conjuntos de forma gráfica ou por imagem é usando diagramas de Venn. Sabemos disso. É que é a representação com diagramas. Analisa o diagrama baixo. Analisa o alternativo que apresenta a que conjunto se refere ao diagrama. Então, ele quer saber qual operação que representa essa forma sombreada que está aqui, ó. O que é que eu oriento vocês? É vir olhando uma por uma. Por exemplo, ó. Olha a letra A. Falou assim, A união com B. A união com B seria isso aqui tudo, ó. Vou pegar o A, o A e o B todo. Isso é a união com B. Beleza? O A e o B todo. Tudo que eu colorei de vermelho ali, ó. Todas essas partes. Interseção. B união com C. Olha só o B união com C. Colorei de outra cor aqui, ó. O B união com C seria o B união com C. Seria isso aqui tudo. E fala que a interseção entre eles é a parte sombreada. Está errado. Se eu for olhar aqui, a interseção entre eles é essa parte aqui, ó. Ó. Seria essa parte aqui, ó. Isso aqui que está sombreado mais esse pedaço aqui. Ficou faltando esse pedaço aqui, ó. Por isso que não é a letra A. Fechou? Próximo. Vamos lá. B interseção com A. B interseção com A é o B interseção com A, é o que está sombreado aqui. Ok? B interseção com C. B interseção com C, vou colocar de azul, é o que está aqui. E a união disso aqui tudo, realmente, é a parte sombreada. Então, gabarito dá 17, letra B. Tranquilo demais a questão. De boa. Patinho pro abraço. Fechou? Beleza? Top? Então, próxima questãozinha na tela pra vocês aqui. Num prédio residencial, com 142 moradores, sabe que 58 frequentam a academia, 23 frequentam tanto a academia quanto a piscina. Se 24 moradores não frequentam nem a piscina nem a academia, então o total de moradores que frequentam a piscina é, gente, questões com diagrama, né? Já trouxe uma dessa aqui só com dois diagramas, mas nas questões comentadas eu coloquei uma com três diagramas, inclusive comentada no PDF pra vocês recitar um pouco. Então, ó, num prédio residencial com 142 moradores, sabe-se que 58 frequentam a academia e 23 frequentam quanto a academia e a piscina. Então, são dois diagramas aqui, um pra academia e um pra piscina. O segredo é tentar julgar as informações de dentro pra fora. 23 frequentam tanto a academia quanto a piscina, é o que eu quero. 58 frequentam a academia, não é somente a academia. 58 frequenta a academia, né? É o diagrama de academia todo, então você tem que lembrar. Quem frequenta somente a academia é 58 menos 23. Muita gente erra por conta disso. Então, 58 menos 23 vai dar 35. Fechou? Top. E falou pra mim que 24 moradores não frequentam nem a academia nem a piscina, então 24 aqui fora. Então, pessoal, o exercício que é o seguinte, o total de moradores que frequentam a piscina. Aqui, ó, se eu colocar um X aqui, ó, eu fico sabendo o total de moradores que frequentam somente a piscina. Então, se eu vier aqui agora e somar, ó, 35 que frequentam somente a academia, mais 23 que frequentam a academia e piscina, mais X que frequentam somente piscina, mais 24 que não frequentam nenhum, dá um total de 142 moradores. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, ó, 35 mais 23 é 24, dá 58, né, 30, 40, 50, 70, 82, mais X é igual a 142. Então, aqui vai ser, o X vai ser 142 menos 82, então meu X vai ser 142 menos 82, vai dar 60. Beleza? Aí chega o miserável e marca a letra A. Cuidado, gente. O X quer 60. Por quê? Pois é, vocês falam assim, ó, o total de moradores que frequentam a piscina, não é somente a piscina. E X é o total de moradores que frequentam somente a piscina. Então, o que frequenta a piscina é esse 60 mais 23, que dá um total de 83 moradores. O gabarito correto é a letra B. Muito cuidado com isso aqui, pelo amor de Deus. Então, gente, esse tipo de questão, diagrama, você tem que exercitar, porque se a banca quiser pesar, vai surpreender. Teve uma questão recente do processo seletivo aí, né, que o pessoal achou que cabia anulação. Eu falei que não cabia anulação. Uma questãozinha de diagramas ali, que pediu para você marcar incorreta. Na verdade, tinha três que não estavam incorretas. Elas não estavam 100%, né, porque ficou faltando ali o exatamente. Se tivesse exatamente ou somente, elas estariam corretas. Muita gente, quem fez a própria processo seletivo, sabe a questão que eu estou falando aí, né. Então, é tomar cuidado com a interpretação. Então, monta o diagrama, joga as informações. Depois que você jogar as informações, você tem condição de responder qualquer tipo de pergunta. Fechou? E para a gente caminhar aqui, ó, faltando aqui o assunto de análise combinatória e probabilidade. Gente, presta atenção. Análise combinatória é muito mais complicada que probabilidade, porque análise combinatória, você precisa identificar que a questão análise combinatória não te fala. Com análise combinatória, resolva. Não. Probabilidade não, vai estar a palavrinha probabilidade ali, dentro da questão. Agora, análise combinatória não vai estar. Análise combinatória são questões de contagem de possibilidades. Primeiro ponto, você precisa saber, opa, está me pedindo uma questão de contagem, contagem de possibilidades. Depois, você precisa saber identificar se você vai utilizar o princípio multiplicativo, se você vai usar permutação, se você vai usar arranjo ou combinação. Caiu questões dessas na prova aí, né, foram duas ou três questões de análise combinatória na prova do processo eletivo. Foi uma questão bem fácil. Então, você não pode perder esse tipo de questão aí, não pode vacilar, porque são questões muito tranquilas. Mas aqui, a EBC pode tentar complicar. Então, o que eu oriento? Você fazer muitos exercícios da EBFC sobre análise combinatória. A gente tem esse tipo de material, por exemplo, dentro do nosso resumo, além do que já tem disponibilizado dentro do nosso curso. Beleza? Então, vamos lá então. Essa questãozinha aqui, o que ela traz para nós? Uma pessoa usa como recurso para gerar senhas seguras o embaralhamento aleatório das letras de uma palavra, ou seja, anagrama. É isso? Um anagrama é embaralhar as letras formando outras palavras, vamos dizer assim, sem significado. Considerar a palavra selado. Sobre o número possível de senhas resultantes, excluindo essa palavra original, assinar a alternativa correta. Ou seja, quantas senhas que uma pessoa pode fazer embaralhando as letras da palavra selado? Isso aqui, gente, é permutação. É contagem de possibilidades permutando, trocando os elementos de lugar. E é uma permutação simples porque não tem elemento repetindo. Então, a permutação sem repetição, de N elementos sem repetição, é só você fazer o N fatorial. Ou seja, o número de elementos fatorial lá, S-E-L-A-D-O. Então, são quantas letras? Seis letras em fatorial. Como que eu resolvo o seis fatorial? Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Fatorial a gente desenvolve sim. Não é isso? Então, quando você vai fazer seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, eu oriento você, tá afiado com isso aqui, pra você não ficar sofrendo na hora do sapróp. Saber pelo menos até o sete, oito fatorial aí. E o seis fatorial, você já tem que ter de cabeça que é setecentos e quinta. Então, você vai ter que multiplicar isso aqui. Vai achar. Então, são setecentos e vinte anagramas. Só que ele quer que eu subtraia a original. Então, tem que subtrair uma aqui, porque o selado tá entre esses anagramas. Então, são setecentos e dezenove. Então, setecentos e dezenove. Fechou? Tranquilo? Bem sossegado isso aqui. Mas, o que você tem que lembrar? Que as questões de permutação, você vai utilizar permutação simples, com repetição, ou permutação circular. Arranjo e combinação. É de um grupo maior, quando você quer formar grupos menores. A diferença de arranjo e combinação, que o arranjo importa, e a combinação não importa a ordem que você vai formar esses grupos. Beleza? E o princípio fundamental da contagem é o princípio multiplicativo. Mas, a gente vai exercitar mais um pouquinho aqui, que a gente vai trabalhar junto com probabilidade, que é a questão vinte. Olha só. Marcos esqueceu sua senha de cartão de crédito, formada por três dígitos numéricos sem repetição. Ok? Então, esqueceu a senha. Então, a senha dele é formada por três dígitos. Um, dois, três dígitos. Já faz o método risquinho. Nessas circunstâncias, e sabendo que o primeiro número da senha é cinco, então, o primeiro número da senha aqui é cinco. Então, aqui, só tem uma possibilidade para ele colocar. A chance de Marcos acertar a senha numa única tentativa, ou seja, a probabilidade, a chance dele acertar, né, gente? Chance, probabilidade dele acertar a senha em uma única tentativa é, primeiro, eu tenho que ver quantas tentativas ele tem aqui. Por quê? Chance, probabilidade, você vai lembrar o seguinte, para a sua prova. Eu falei esse no processo seletivo, e vai servir para vocês também. Probabilidade, você vai lembrar aqui, é o que eu quero. sobre tudo que pode acontecer. Pronto. Você tem que buscar isso. Então, o que eu quero? É uma possibilidade de senha sobre tudo que pode acontecer. Tudo que pode acontecer é o total de senhas aqui. Então, o que você tem que lembrar? De zero a nove, são dez dígitos. Beleza? São dez dígitos diferentes. Só que as senhas são de números distintos. Não é isso? Sem repetição. Se ele já usa o número cinco, sobraram nove dígitos para eu usar aqui na segunda casa da senha. E se eu usei, por exemplo, o número seis, eu não posso use ele mais. Então, aqui sobraram o oito. Então, para você saber o total de senhas possíveis, é um vezes nove vezes oito. É a multiplicação de possibilidades. Um vezes nove vezes oito dá setenta e duas possibilidades. Pronto. Então, todas as possibilidades de senha, de três dígitos sem repetição, que começa com o número cinco, são setenta e duas possibilidades. Então, a probabilidade de acerto dele, a chance de acerto dele, é um de setenta e dois. Pronto. Essa seria a sua resposta. Só que a resposta não está em fração. Então, um sobre setenta e dois, você vai lá e vai dividir, no cantinho da sua prova. Um dividido por setenta e dois. Beleza? Você vai dividir isso. Certo? Quando você divide aí um por setenta e dois, o que você vai lembrar? Aqui vai caber zero. Vou colocar zero vírgula. Opa, mais um zero aqui, zero de novo. Um vezes setenta e dois dá setenta e dois. Subtrair aqui ficou vinte e oito. Beleza? Agora coube aqui três. Três vezes dois, seis, treze, sete, vinte e um. Então, três, dois. Não, coloquei zero aqui, né? Três, dois, seis, treze, sete, vinte e um. Três vezes um, duzentos e seis. Então, sobrou aqui setenta, não. Três vezes dois, seis. É, três vezes dois, seis. Três vezes sete, vinte e um. Que dá vinte e oito, né? Beleza? Aqui sobrou sessenta e quatro. Então, dá aproximadamente aqui, ó. Aqui vai caber, mais uma vez aqui, zero vírgula zero, treze. Só para deixar mais ou menos arredondado aqui, para vocês terem noção, vai caber aqui aproximadamente oito, né? Oito vezes dois, dezesseis, mais um. Oito vezes sete, é... Cinquenta e seis, cinquenta e sete. Cinquenta e sete. Então, mais ou menos, zero vírgula zero um, três, oito. Opa, essa seria outra opção de resposta. Ou, em porcentagem, igual está ali. Quando eu quero achar em porcentagem, é só multiplicar isso aqui por cem. Quando eu multiplico isso aqui por cem, a vírgula anda para a direita duas casas. Então, se é zero vírgula zero um, três, oito, vai ficar um vírgula três, oito por cento. Então, um vírgula três, oito por cento está entre um e um e meio por cento. Então, gente, na sua prova, a probabilidade, ela pode vir em três formas de resposta. Em fração irredutível, em decimal, ou em percentual. Ok? Isso aí que você tem que observar. E lembre sempre que probabilidade é o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. O mais difícil dessa questão aqui foi você achar tudo que pode acontecer. E para você achar tudo que pode acontecer em algumas questões, você precisa trabalhar, às vezes, análise combinatória, igual nós precisamos trabalhar aqui, conjuntos, e assim vai. Beleza? Então, mas, isso é o basicão. Você tem certeza que vai ajudar vocês também aí. Mas, o mais importante é exercitar, fazer muitas questões. Beleza? Então, mais uma vez aqui, eu deixo disponível para vocês aí o meu Instagram, dnmrocha, para você estar chamando lá, disponível no link lá, na bio, o nosso resumo para você estar exercitando mais questões, trabalhando nossos macetes. Beleza? E também mandar dúvidas, sugestões aí. Show! Então, grande abraço, muito obrigado a todos, que Deus ilumine, até a próxima. Lembrando sempre, mais uma vez, que vale o concurso, é o vale a aprovação. Valeu, galera! Fui! Tchau! 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 Tchau!